Salve, salve, terrarianos e terrarianos, aqui quem fala é o Terraplay, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera Tô trazendo aqui, eu acho que é o sexto episódio da nossa série aqui de Terraria Mobile, né mano E bom galera, é o seguinte, vou mostrar aqui algumas coisinhas que eu odeio fazendo offline, beleza Como vocês tão vendo aí, eu tô com meus corações tudinho vermelho, que tão bem pequenininho, ó Tão lá em cima, beleza Eu não terminei aqui ainda a nossa sala de baús, beleza E bom velho, vamos subir aqui que eu quero mostrar uma coisa a vocês, que tá muito foda Olha isso mano, ó, as casas dos NPC, mano, olha isso Que top Deixa eu mostrar aqui e dar um zoom, ó Tá muito topeira mesmo, mano, você é louco, olha isso velho Ficou bem daorinha as casas, eu vou fazer mais é claro, né Mas não vou fazer uma por cima da outra, vou deixar o terreno plano Pra eu tá fazendo, beleza Deixa eu matar aqui, ó, boa E bom mano, o objetivo desse episódio aqui É a gente explorar o bioma da selva, né, o bioma selvagem Não esqueci o nome, como é que se chama E bom, como vocês tão vendo, eu tô com o Mobzen, tá aparecendo ali os minutos e tudo da gravação, né É... É da gravação, eu acho E mano, eu consegui também Cristal de Coração Consegui também Obsidiana Porque eu tinha perdido o sexto episódio, beleza Tinha crachado o Mobzen E tinha corrupido o vídeo, mano Aí eu resolvi fazer de novo, beleza Então, bora lá, né mano É... Eu vou chegar aqui na... No bioma aqui selvagem E já volto, galera Falou? E galera, eu já estou aqui na dungeon, beleza Olha, na dungeon não No bioma aqui da selva E eu esqueci de... Pra mostrar pra vocês o que eu ganhei, beleza É explorando aqui a selva Se eu não me engano, eu ganhei esse sortudo amuleto de lava, beleza Ganhei também... Esse perfurador Boomerang encantado Tinha pegado as obsidiana Como eu já disse Essa estátua de esqueleto E tudo mais, beleza E mano, vamos explorar aqui Eu explorei só um pouquinho Eita Nossa, mano Quase que eu morro agora, velho Você é louco Nossa, velho Ainda bem que passou aqui o whatsapp Vamos lá É... Deixa eu ver aqui, mano Vamos andando aqui Por onde eu já andei, beleza Vamos lá Ô, velho O que é isso, mano? O meu objetivo mais nesse episódio é conseguir acessórios, mano Eu preciso de acessórios Vai Mano Deixa eu matar aqui Espera aí Vai Velho, eu vou morrer Matei Galera, eu vou chegar aqui em casa e já volto, mano Que eu preciso pegar uma cor aqui Que é o cajado da geleia Espera aí, daqui já volto Fui Voltei aqui, galera Estou de volta Então vamos pegar aqui o cajado da geleia Que vai nos ajudar muito, né? Deixa eu ver aqui, ó Cadê? Não liguei choro de criança, beleza? No vídeo Aqui, tá aqui o cajado da geleia Que eu tinha conseguido também Não sei se foi nos episódios anteriores, beleza? Mas beleza Vamos jogar aqui Olha, mas beleza Olha, mano Deixa eu jogar aqui, beleza? Vamos lá, mano Vamos lá Aqui, pra aqui, ó Pronto Vai nos ajudar muito Agora deixa eu tomar uma porção aqui Pronto E bom, galera Quando eu estiver lá de novo Eu volto Falou E beleza, galera Eu acho que foi aqui que nós paramos, né, mano? Estamos de volta aqui E vamos lá, mano Vamos ver se Se a nossa geleia vai nos ajudar Mano E volta Boa, boa Ai, minha Boa Vamos ver se vai ajudar nessa Geleia Boa Matei aqui Velho Não, mano Se eu estou ficando é doido, velho Quero ir de lugar alto Você é louco, filhão Deixa eu ir colocando no tocho aqui Pra vocês verem também, beleza? Então Ai Vamos lá Pera Sai, velho Você é louco Eu não vou matar esse bicho, não Nossa, filhão Vamos descendo aqui, né, mano? Vamos ver o que é que nós vamos achar aqui Opa Bioma da corra, né? Bioma de cogumelo Beleza Eu estou pegando aqui alguns esporos Que a gente vai precisar também, né? Acho que nesse episódio nós podemos estar fazendo a espada folha de grama Deixa eu ver o que é que tem Ah, já olhei esse baú também Que eu tinha perdido o episódio Como eu disse a vocês Então vamos aqui continuar, né, mano? Opa Vamos continuar aqui, ó Vê que aqui a gente vai manchar aqui, né, mano? Eita, mano Deixa eu ir aqui, ó Pera ainda Deixa eu pegar aqui, ó Vamos lá Boa, boa Não Não ligue o choro aí de criança no vídeo, beleza? Vamos continuar aqui Que a minha irmãzinha rechada acabou de se acordar Então vamos lá, né, mano? Opa Achamos aqui um cristal de coração Achamos aqui mais esporos Vou pegar aqui, ó Boa Velho Vou pegar esses cristal de coração, mano Que eu vou precisar muito lá na frente Deixa eu ir iluminando aqui, ó Boa Opa Achamos um baú aqui de boas Vai, vamos Oh, velho Nossa Olha isso, mano Encontramos Botas de Hermes Oh, corra boa Deixa eu ver aqui O que é que eu vou deixar aqui Desse baú Vou deixar esse daqui Esse daqui também É... Deixa eu ver esse daqui Pegar o ouro Poção do Titã Isso, ó Vamos cair fora Vamos andando aqui mais Velho, tá boa demais, velho Já encontramos isso daqui Não, velho Não, velho Nossa, velho Nossa Você viu, tio Você é louco, filhão Vou ter que voltar pra lá de novo, galera Então Quando eu chegar lá de novo Morrendo Eu volto, velho Falou E, galera Eu tô de volta aqui, beleza Não sei se foi aqui que nós paramos Mas pera ainda, mano Que eu tô morrendo aqui, velho Essa porra Não deixa eu ir para esse caralho Sai fora, mano Opa Mais outro baú aqui Que boa Opa Espetos para sapatos Qual é a minha? Gar... Nossa, mano Agora nós só precisa ter o inventor goblin Pra nós fundir As duas botas, mano Essa daqui que eu acabei de pegar, ó Espetos para sapato E essa daqui, ó Garras para escaladas Nós fundimos os dois E faz uma garra que Tem as duas utilidades Dessas duas botas, entendeu? Que permite escalar E descer paredes Deixa eu matar aqui, ó Velho Deixa eu subir aqui Boa Tenho que iluminar, né? Pra... Olha, mano Mais outro baú Ah, aqui não tem nada de interessante Vamos subir aqui Boa Vamos pegar aqui esse cristal E, velho Vamos tomar aqui outra poção Pra ir enchendo, né? Aqui não tem nada Vamos andando aqui Vamos... Coisar aqui Vixe, a minha furadeira Conseguiu matar o devorador de homens No instante, mano Você é louco, filhão? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Vamos aqui, ó Opa Desculpa aí se o episódio estiver muito chato Beleza, mano? Tipo... É... Minha irmã chorando aqui e tal Foi mal aí No próximo episódio não vai acontecer isso, tá? Ah, velho Pera aí, deixa eu só... É... Sai fora Não me acerte de novo, por favor Boa Boa Acabou aqui as tochas Deixa eu pegar aqui mais, ó Eita, travou aqui o inventário Ah, boa Vamos lá Fazendo aqui mais tochas Boa Tem que subir aqui pra cima, mano Boa Vamos iluminando aqui Agora eu vou quebrar pra cá E tomara que eu ache o templo do golem, né? Acho que é o nome É, templo do golem Boa Deixa eu iluminar aqui, ó Todo canto que eu passar eu tenho que iluminar pra, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá É... Esse vídeo não vai ter nenhuma intro e nada, beleza? Vai ser uma gameplay rápida Ah, mano Eu tenho raiva dessa gosma que lança o dado Ainda bem que essa geleia ajuda nós, né? Opa, tô vendo esporos ali, mano Eu vou pegar É o jeito, né? Vamos lá Que eu preciso de esporos pra eu tá fazendo a folha de grama Boa Deixa eu respirar aqui, ó Sei que vocês não tão vendo muita coisa aqui Mas eu vou descer aqui pra baixo Onde é que eu vou cair, né? Eita Tô enxergando é nada Deixa eu colocar aqui uma tocha Opa, achei uma coméia Deixa eu quebrar aqui, ó Peraí ainda Boa Achei uma coméia aqui, mano, ó De boas Já vai dar pra gente tá enfrentando depois a rainha, beleza? Agora eu vou descer aqui pra eu tirar essa água todinha Boa Eita, mano, vai Guerrinha, boa Velho, não tô vendo é nada aqui, mano Isso é louco Deixa eu ver aqui Deixa eu aumentar aqui a luz Boa Melhorei aqui a luz do meu celular Vamos continuar aqui Vamos descer aqui pra baixo Nossa, mano Nós estamos com a Drex, velho Isso é louco Eita Eu acho que aqui pra baixo não tem nada não, viu? Deixa eu fazer logo aqui um negócio pra eu respirar Boa Vamos descer aqui de novo Velho Nossa Pelo visto tem nada não, viu, galera? Tem, 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 tem Boa, boa, boa Boa, garoto Vai, vai, vai Sai batendo aqui tudo Vem pra cima, vem pra cima, vem pra cima Cadê eu? Tem um arco? Tem um Tem um não, mano Eu vou usar esse daqui, ó Sai fora Sai fora A minha geleia tá batendo nela, beleza, ó Ela tá levando mau dano E eu também, né, mano? Bora, velho, mata essa Boa, matou Ganhei ferroada Já tenho quantas ferroadas aqui? Tenho três, mano Nossa, agora que eu tenho três Deixa eu iluminar aqui Vamos descer aqui pra baixo, né? Vamos descer aqui na corrente da água Ah, aqui embaixo não tem muita coisa Achamos outra colmeia Muito bom mesmo, ó Outra colmeia Até agora nenhum baú Vou pegar esse cristal aqui também Cadê, cadê? Boa Ah, mano Boa Vou tirar essa água aqui Vou deixar a água vir pra cá, ó Vou pegar esse outro cristal aqui Boa Tudo que tiver aqui eu vou pegar, mano Tem essa não Deixa eu ver se eu consigo ir pra lá Usando o gancho Boa, consegui Velho Nossa, mano Tô me guerreando aqui Você é louco, filhão Deixa a abelha vir aqui pra cima, né? Boa Matei Vamos ver o que é que tem aqui dentro Aqui embaixo Dessa água Opa Tem um baú aqui Eu sabia Ah, besteira Porção da coruja da noite Eu vou pegar Deixa eu rebolar algumas coisinhas aqui, ó Boa Peguei Mano, cadê o bastão? Luminoso Velho, eu não tenho Nessas horas que eu devia estar precisando Opa Tem outro baú aqui, ó Nossa Não, eu não vou pegar mais esse daqui Vou pegar Beleza Porção do arqueiro Vou pegar também Pra gente usar contra o boss esqueleto, né? Vamos pegar aqui, ó Boa E vamos cair fora Que nós já estamos morrendo aqui Sem arma Vou iluminar aqui Boa Aqui também Nossa, mano Aqui não tem Pra cá não tem nada, não Eita Aqui já é descendo bem fundo, velho Isso é louco, filhão Vamos descendo aqui Opa Coisa boa Encontramos aqui Tipo Uma mini dungeon A chama que A vara de pescar de fibra, né? Vou guardar isso daqui Dentro do baú, né? Deixa eu ver aqui, ó Guardar isso Isso também Isso, ó Eu vou pegar isso É... Isso daqui Acho que só E bom, velho Acho que não vai dar pra gente fazer Nesse episódio A nossa Espada Folha de grama Beleza? Agora eu vou subir lá pra cima Que eu quero chegar lá no mar Que eu quero Explorar o mar Junto com vocês E já volto, galera Falou? Peraí ainda, galera Antes de ir, né, velho Eu vou guardar aqui as minhas coisas Junto com vocês Já que nós pegamos, né? Deixa eu ver aqui Onde é que eu posso guardar Aqui tá lotado Aqui também Mas dá pra me guardar Opa Ainda bem que eu guardei moeda, né? Vamos guardar o quê? Os esporos As poções aqui Essas coisas e tal Guardar isso daqui Isso daqui Isso daqui Isso daqui Isso daqui Eu já vou colocar no chão Vou guardar 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 isso daqui também Guardar as obsidianas Guardar os blocos de terra Isso, mano Agora eu vou colocar isso daqui, ó Deixa eu ver Qual o canto da casa, hein, mano? Colocar aqui, ó Vamos lá Pronto Coloquei aqui Não sei pra que serve, né? Nem li nada E bom, mano Agora eu vou chegar Uma dessas duas pontas aqui Da praia, beleza? O desse lado O desse lado aqui E quando eu chegar lá, mano Eu volto Que nós vamos estar explorando O mar Pra ver o que é que a gente acha, beleza? E Porque lá tem baú, beleza? Nós vamos olhar lá os baú O que é que nós podemos achar lá E é nóis, mano Já já eu volto E galera Cheguei aqui, beleza? E mano Eu não equipei ainda Minhas botas Não sei porquê Vou equipar aqui agora Ô Por que não dá? Ah tá Imune a venenos Vamos equipar aqui agora Boa Equipei Agora vou ter que ser esperto Vou ter que ser rápido É Entrar no mar rápido E também É Pra pegar logo os baús, né mano? Eu abri logo todos os baús Então vamos lá Não posso passar por um Vamos lá Tá aqui um Vai, abre Boa Pegar aqui as moedas Só Agora o outro Pegar essa bola aqui Acorda Vamos andando Vamos andando Já vou tomar dano Já vou tomar dano E só Vou voltar aqui agora Pra casa Boa Voltei É Apareceu uma mensagem aqui Dizendo que o comerciante Viajante chegou Beleza Vamos ver aqui Até que ele Sai de perto Do véio, mano Vamos lá Loja O que é que ele tá vendendo aqui? Imã celestial Maior alcance De coleta de estrelas Tocha super brilhante Velho Não sei se eu comprei essas tochas Vou comprar aqui algumas tochas dessas Que eu Vai que eu não me arrependo De ter comprado, né? Então vamos lá Comprar aqui Opa Só deu pra comprar quantas? Oito, né? Vou colocar uma aqui Pra ver se ela É forte mesmo, né? Vou colocar aqui uma Nossa, mano A tocha é da hora O jeito que ela fica na mão Velho Nossa Vou pegar mais dinheiro aqui em casa Peraí Vou chegar aqui Cadê? É esse baú? Não É esse outro É até aqui Vou pegar esse 64 E vou comprar essas tochas Isso é louco, filhão Elas são fortes demais Deixa eu ver se é ele Boa Vamos comprar aqui, né? Comprar tudo Dessas tochas Pronto Compramos Temos 30, né? E bom, mano Agora eu vou chegar aqui Na outra parte do mapa Onde tem o mar Desse lado aqui, beleza? Então quando eu chegar lá Eu volto Que a gente Vamos pegar mais baús Beleza? E é nóis, mano Valeu Bom, galera Eu acho que aqui Já é o final do mundo Beleza? Agora eu vou fazer Só uma mini ponte Pra subir aqui, ó Vamos subir aqui Vamos lá Boa Acho que aqui tá bom Pronto Subimos aqui Eita Vamos lá Boa, moleque Você é bem, hein, tio? É É mesmo Tá aqui, ó É o fim mesmo Deixa eu matar aqui Boa Agora vamos de uma vez Lá pro Pera aí Deixa eu só matar esse daqui Que tá aterrompendo a cena Vamos lá Vamos lá Mergulhar de uma vez Aqui, ó Partiu Deixa eu ver aqui Se eu Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver Se eu encontro Algum baú aqui Rapidex Vamos lá Boa Um baú A mesma coisa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Outro baú Opa Eu quero esse daqui Jogar esse daqui Fora Pegar a corda Também E só Agora o outro baú Nada Esse baú aqui Opa Esse daqui Tem dinheiro E esse daqui Tem corda e tudo Mas E esse daqui Tem outra Nada Nada Nadadeira Então vamos voltar Aqui pra casa Já pegamos tudo Deixa eu voltar Aqui Boa Voltamos E bom galera Eu acho que o episódio Vai ficando por aqui Mesmo Se você curtiu Deixe seu like Aí Beleza Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito E ativa aí o sininho Beleza Que o youtube Tá muito bugado aí Pra vários outros canais Aí Que pode estar Escrita aí No meu canal Beleza E não tá recebendo As notificações Dos meus vídeos Então Olha aí mano Vê se tá ativo O sininho Beleza Se você não quer perder Nenhum vídeo do canal Se você curte Todos os vídeos Do canal Beleza Espero que esse Episódio tenha sido Bem legal Só vou ver mesmo É Só vou saber Se foi legal ou não Eu vendo né Porque eu fazendo Eu nem sei Como é que saiu o episódio Beleza E não vai ter Nenhuma intro Beleza mano Espero que o vídeo Não fique corrompido Que o Mobzen Tava com esse bug Não sei se eu corrigi Beleza E lembrando galera Que eu consertei também O bug do editor de vídeo Beleza Então vou ver aí Vou tentar editar esse vídeo Se funcionar Beleza Se renderizar o vídeo E tudo Eu já trago Os outros episódios Sem essa marquinha Aqui do Mobzen Beleza Ou se não Se vocês quiserem Comenta aí Com essa marquinha Do Mobzen Se vocês acham Que fica mais da hora Para eu cortar Bem direitinho Então comenta aí Nos comentários Beleza E a mesma meta De sempre Beleza 15 likes Sai o próximo episódio Mais rápido possível Eu demoro A postar os vídeos Mano Porque Para eu não enjoar Beleza Da série Porque se eu postar Um vídeo atrás do outro Mano Eu acabo enjoando Eu sei que vocês não Vocês são os verminosos Né mano Mas beleza Velho Então esse é o vídeo Mano Valeu Falou E fui Um beijo na bunda